Oh, sertão, sertão das cavalgadas, sertão das toadas, das festas de apartação, sertão das vaquejadas, esse sim é meu sertão, arre amorão, meu sertão das capoeiras, do encorajado vaqueiro, amigo do fazendeiro, e protetor do seu gado, corre no mato fechado, parece até que é de mola, pulando igual uma bola, entra na mata fechada, minha caneta é inchada, o sertão é minha escola, minha caneta é inchada, o sertão é minha escola. Segura, vaqueiro! Arre amorão! Me criei desse menino, aprendendo com papai, do burro brabo só cai, Aquele que for subir, não quis no mundo sair, para não pedir esmola, o mundo é uma gaiola, com uma porta escancarada, minha caneta é inchada, o sertão é minha escola. O tetéu lá no açude, cantando pra natureza, digo com toda a firmeza, meu nordeste é o meu encanto, a seca causa o espanto, mas isso não me amola, eu sou o visgo da cola, grudado nessa morada, minha caneta é inchada, e o sertão é minha escola. O meu cavalo tá velho, nem por isso eu abandono, eu sempre fui o seu dono, ele sempre me ajudou, foi o maior corredor. Não estou sendo gabola, meu pensamento decola, quando eu vejo vaquejada, minha caneta é inchada, o sertão é minha escola. Fiquei longe do sertão, tive que ir pra cidade, mas bateu uma saudade, repentina do sertão, pra deixar o meu torrão, eu toda vida foi mole, o meu coração se bobe, longe da terrinha amada, minha caneta é inchada, e o sertão é minha escola. Meu sertão das capoeiras, do encorajado vaqueiro, Amigo do fazendeiro, e protetor do seu gado, corre no mato fechado, parece até que é de mola, pulando igual uma bola, entra na mata fechada, minha caneta é inchada, E o sertão é minha escola, minha caneta é inchada, E o sertão é minha escola. Ei, tribão, vamos embora, raqueiros! Arre, amorão! Tô na mesa de bar, bebendo cachaça, E ligando pra ela, louco, apaixonado, chorando por ela, Que não me atende, nem abre a janela. Tô na mesa de bar, daqui eu só saio, Quando ela atender, arre, a cerveja, Que eu quero beber, pra viver sem ela. Eu prefiro morrer. Eu sou do Nordeste, sou cabra da peste, não posso negar, Eu conheci alguém, e caí na besteira, de me apaixonar. Eu entreguei pra ela, o cavalo e a cela, a chave da porteira. Em trinta segundos, eu lhe dei o mundo, a minha vida inteira. Mas talvez achando pouco, ela me abandonou, achando que vaqueiro é bicho sem amor. Juro que não resisti, a esse golpe tão certeiro, um dia ela vai aprender a respeitar vaqueiro. Tô na mesa de bar, bebendo cachaça, ligando pra ela, louco, apaixonado, chorando por ela, Que não me atende, nem abre a janela. Eu tô na mesa de bar, daqui eu só saio, quando ela atender, Arre, a cerveja, que eu quero beber, pra viver sem ela, prefiro morrer. Eu tô na mesa de bar, bebendo cachaça, ligando pra ela, louco, apaixonado, chorando por ela, Que não me atende, nem abre a janela. Eu tô na mesa de bar, daqui eu só saio, quando ela atender, Arre, a cerveja, que eu quero beber, pra viver sem ela, prefiro morrer. Nelson Estúdio, meu filho, gravando tudo ao vivo, do Cibó. Vida sofrida, vida amargurada, no meio da rosa, Em plena madrugada, vida sofrida, vida agoniada, No meio da rosa, em plena madrugada. Não tive chance de estudar pra ser doutor, Mas tenho diploma de vaqueiro apoiador. A minha escola, foi trabalhar no sertão, Olhando o gado, que pertence ao meu patrão. Tem muita gente, que pensa que eu tenho grana, Mas essa vida, de vaqueiro é só a fama. Vida sofrida, vida amargurada, no meio da rosa, em plena madrugada. Oh, vida sofrida, vida agoniada, no meio da rosa, em plena madrugada. Meu Deus do céu, me ajude nessa vida, sou um vaqueiro e levo uma vida sofrida. Trabalho duro, não deixo faltar o pão, nem o arroz, a farinha e o feijão. De vez em quando a família quer ir embora, mas é nessa hora que o vaqueiro chora. Vida sofrida, vida amargurada, no meio da rosa, em plena madrugada. Oh, vida sofrida, vida agoniada, no meio da rosa, em plena madrugada. Fico mais triste quando vejo no sertão, o gado perra, filho chora de aflição. E a mulher, de joelhos implorando, como é difícil, fico de peito sangrando. Ai, ai, meu Deus, olhe pelas nossas vidas, proteja o vaqueiro, dessa vida sofrida. Vida sofrida, vida amargurada, vida amargurada, no meio da rosa, em plena madrugada. Vida sofrida, vida amargurada, no meio da rosa, em plena madrugada. Vida sofrida, vida amargurada, no meio da rosa, em plena madrugada. Vida sofrida, vida amargurada, no meio da rosa, em plena madrugada. Sou saudade do meu sertão, dá-lhe meu jaleco de pai, é do agonho do vaqueiro. Eu já perdi muita senha Correndo em vaquejada Já desafinei toada Já perdi touro na brenha Me arrebentei na lenha O meu cavalo me derrubou O tronco de pau furou O couro do meu jimão Mas o meu coração É boi que ninguém pegou Pra andar na terra quente Correndo no mato fechado Tem que tá bem preparado Pra pegar o boi valente Quando surge a sua frente O boi que se embrenhou O abudri que deixou O cheiro de traição Mas o meu coração É boi que ninguém pegou Eu rico nas vaquejadas Ando sempre encorado Em toda festa de gado No meio da mulherada Minha mulher que é pesada Na batalha eu sei quem sou E na pista eu dou show E na pista eu dou show Vezes sim, às vezes não Mas o meu coração É boi que ninguém pegou Certa vez uma morena Certa vez uma morena De uma linda feição Quis laçar meu coração Tirei logo ela da trilha Tirei logo ela da trilha Eu lhe disse Minha filha Se você de mim gostou Eu vou lhe dizer quem sou Desapego de paixão Porque o meu coração É boi que ninguém pegou Você sabe que me prende Com seu jeito de olhar E esse teu rebolar Chama, meu corpo atende A sua beleza atende Achar que me ganhou Mas você se enganou Não entro nessa prisão Porque meu coração É boi que ninguém pegou Já pegaram boi tufão Boi bandido surubim Lamazão até que fim Pegaram boi lampião Boi cigano capitão Resistiu mas se entregou Somente um boi ficou Sem ninguém botar no chão Que foi o meu coração O boi que ninguém pegou E quem sacode o laço Vaquerama do meu Brasil Hoje eu vou beber cachaça Porque a mulher me deixou Por causa de um falso amor Hoje eu vivo na desgraça Minha tristeza não passa Vivendo assim separado Sem ter você ao meu lado Meu sofrimento é sem pausa Ô mulher por tua casa Vou morrer embriagado Arrocha trem Mulher ingrata e fingida Tem que me ouvir dizer Que a desventura que tive Já vem do seu proceder Eu comecei a beber Eu comecei a beber Tomo cano apaixonado Sou alcoólatra viciado Esse viver me atrasa Ô mulher por tua causa Vou morrer embriagar Nas raquejadas que vou Vejo você desfilando Quando por mim vai passando Jogo o charme encantador Com seu olhar sedutor Linda do corpo delgado Com calço e short apertado De todo jeito me atrasa Ô mulher por tua causa Vou morrer embriagar Mulher você me tortura Me judia e me maltrata Já vivo de alma fraca Dispar a sua procura Bebo até cachaça pura Por você mulher de gado Lembro dos lábios pintados Vermelho da cor de brasa Ô mulher por tua causa Vou morrer embriagar Todo dia estou bebendo Pras mágoas despadecer Mas como posso esquecer Desse teu corpo moreno Se teu amor for veneno Vou morrer envenenado Sou mais um passo apertado Mesmo debaixo da asa Ô mulher por tua causa Vou morrer embriagar Todo final de semana Tô bebo na vaquejada Vivo de alma embriagada Minha família reclama Amigo faz propaganda Diz o homem apaixonado Meus pais vivem rebotado Querem me expulsar de casa Ô mulher por tua casa Vou morrer embriagado Sapeca falcanhoto Sapeca falcanhoto Arrocha trem Vida sofrida Vida sofrida Vamos embora Alô Vaqueirama Eu já puxei Eu já puxei carro de boi arado Pranchão pesado Chegado ia no osso Botava força Que o morgol todo dava estalo A canga fazia caro Macho calar meu pescoço Isso é meu jaleco Isso é meu jaleco de pai Macho ré Vamos embora Mesmo cansado Obedecia ao carreiro Cabeça-lhe tanueiro Era vermelho de barro Ainda levava as furadas do ferrão Meu sangue pingava no chão Sujava a roda do carro Desceu Produções Lá em Feira de Santana Se bora Vaqueirama E na ladeira Escorregava no barro As pedras cortavam meus cascos Com peso me ajoelhava E o carreiro Com chicote me batia Eu errava e as carnes tremiam Mas o carro eu não virava Depois de velho Me fizeram covardia Fui desprezado da família Maltratado pelo dono Trabalhei para criar Os filhos do meu carreiro Enriquei o fazendeiro E hoje vivo no abandono Mandaram me pegar Pra curar meu cabelouro Me sangra, tira meu couro Com a navalha do facão Até o machante chorou Quando jogou-me o laço Foi velho, vai ser churrasco Na mesa do meu patrão Até o machante chorou Quando jogou-me o laço Foi velho, vai ser churrasco Na mesa do meu patrão Dá-lhe meu chaleco de pai É no apoio do Raquel Você fugiu de mim Você quis assim Você mudou demais Mostrou seus defeitos Me feriu no peito E me passou pra trás Mostrou seus defeitos Me feriu no peito E me passou pra trás Você fugiu de mim Você quis assim Você mudou demais Mostrou seus defeitos Me feriu no peito E me passou pra trás Mostrou seus defeitos Me feriu no peito E me passou pra trás Você não quis me ouvir Você não quis saber Você subestimou Falou mal de mim Me viplicando assim Matando o nosso amor Falou mal de mim Me viplicando assim Matando o nosso amor E começou a beber Começou a fumar E até se vender Hoje quer voltar Louca pra me amar Quem não te quer sou eu Hoje quer voltar Louca pra me amar Quem não te quer sou eu Oh, vai embora Vai embora Vai embora Tudo acabou Oh, vai embora Vai embora O fim do nosso amor Oh, vai embora Vai embora Tudo acabou Você não quis me ouvir Você não quis saber Você subestimou Falou mal de mim Falou mal de mim Me viplicando assim Matando o nosso amor Falou mal de mim Falou mal de mim Me viplicando assim Matando o nosso amor Começou a beber Começou a fumar E até se vender Hoje quer voltar Hoje quer voltar Louca pra me amar Quem não te quer sou eu Hoje quer voltar Louca pra me amar Quem não te quer sou eu Oh, vai embora Vai embora Vai embora Tudo acabou Oh, vai embora Vai embora É o fim do nosso amor Oh, vai embora Vai embora Tudo acabou Oh, vai embora, vai embora, é o fim do nosso amor Eu vivi a primeira vez, fiquei emocionado Me canteei com teus olhos, por eles fui dominado Quando a gente se beijou, meu corpo se arrepiou E o coração confirmou, eu vou ficar apaixonado Por você fiquei gamado e você ficou também Chegou a se declarar de amo mais que ninguém Começou nossa novela, fiquei logo ao lado dela Então declarei-me a ela, é você que eu quero bem Eu nunca gostei de alguém, como eu gosto de você Não posso ficar ausente um instante sem te ver Seus dentes da cor de X me fazem muito feliz Você parece a atriz mais bonita da ter Uma hora sem você é um ano de saudade Se vou dormir, falta o sono, vou comer, falta a vontade Quando você se ausenta, a saudade me atormenta É você quem alimenta a minha felicidade Essa é a pura verdade, minha verdadeira flor Eu passo noite pensando no seu corpo sedutor A tua beleza é tanta, o teu olhar me encanta E a voz que sai da garganta Só te chama, meu amor Teu sorriso encantador elimina o meu fracasso Me alegro quando te vejo, me animo quando te abraço Você é minha querida, minha joia preferida Passo sem tudo na vida, mas sem você eu não passo Você sacudiu um laço e laçou meu coração O passarinho do amor caiu em meu assalpão Juntou-se a água e a sede, o armador com a rede Com uma tinta na parede, deu seis a nossa união A grande admiração que eu lhe tenho é sem fim Você representa as flores que perfumam meu jardim A mais linda do buquê, eu só te escolhi porque Se eu nasci só pra você e você nasceu pra mim A mais linda do buquê, eu só te escolhi porque Se eu nasci só pra você e você nasceu pra mim O nome dela é Jace Produções Lá no Tinga Bahia Se for a minha raqueira Todo mundo tem direito, aposentadoria O meu dono me criou, trabalhando noite e dia Hoje estou velho e cansado, agora sou desprezado Por ele e toda a família Me prenderam num curral sem nada ter pra comer Sou um boi velho cansado, nem água tem pra beber Depois de trabalhar tanto, vivo jogado num canto De mim ninguém quer saber Estão vendendo meu corpo pra levar pra um matador Escutei essa conversa da boca do comprador Eles não têm sentimento, esse é o pagamento De quem tanto trabalhou Eu novo fui boi de carro, já cortei terra em arado Ajudei o meu patrão ver o seu filho formado O meu dono me vendeu, só pra ver o sangue meu No matador o derramado Quem escuta a minha história vai chorar como eu chorei Em saber que vou ser morto, por quem tanto eu ajudei Depois fazer o churrasco, bem em cima do meu rastro Nas terras que eu trabalhei Eu novo fui boi de carro, já cortei terra em arado Ajudei o meu patrão ver o seu filho formado O meu dono me vendeu, só pra ver o sangue meu No matador o derramado Quem escuta a minha história vai chorar como eu chorei Ao saber que vou ser morto, por quem tanto eu ajudei Depois fazer o churrasco, bem em cima do meu rastro Nas terras que eu trabalhei Oh, vida sofrida, essa vida do boi de carro Acaba não, mundo velho Corre um boato aqui onde eu moro Que as mágoas que eu choro são malponteadas Que o capim mascado do meu boi A baba sempre foi santa e purificada Diz que eu rumino desde menininho Fraco e mirradinho, a ração da estrada Vou mastigando o mundo e ruminando E assim vou tocando essa vida amarva É que a viola fala alto no meu peito E toda moda é o remédio pros meus desenganos É que a viola fala alto no meu peito E toda mágoa é o mistério fora deste plano Pra todo aquele que só fala que eu não sei viver Chega lá em casa pra uma visitinha Que no verso ou no reverso da vida inteirinha Ai de encontrar-me no caterete Ai de encontrar-me no caterete Tem um ditado tido como certo Que cavalo esperto não espanta a boiada E quem é em fogo o mundo resmungando Passará berrando essa vida amarvada O padre meu que envelheceu cantando Diz que ruminando dá pra ser feliz Por isso eu vaqueiro ponteando E assim procurando minha flor de lins É que a viola fala alto no meu peito E toda moda é o remédio pros meus desenganos É que a viola fala alto no meu peito E toda mágoa é o mistério fora deste plano Pra todo aquele que só fala que eu não sei viver Chega lá em casa pra uma visitinha Que no verso ou no reverso da vida inteirinha Ai de encontrar-me no caterete 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 Isso é meu jaleco de pai O apoio do raqueiro Simbora velho Morena tu tá pensando Que só quem mata é peixeira Passa mexendo as cadeiras A calcinha escorregando Levanta a blusa mostrando A carne fofa do peito Desafiando o sujeito Que já tem a carne fraca É melhor matar de faca Do que matar desse jeito Do canto que ela frequenta E que passa rebolando Os velhos ficam babando Os jovens não aguentam O cabra só não esquenta Se o motor tiver defeito Se o motor tiver defeito Eu duvido é que o sujeito Não caia nessa arataca É melhor matar de faca Do que matar desse jeito Do jeito que ela repola Quando passa em nosso meio Motorista esquece o freio Não para no quebra-mola Jogador esquece a bola Juiz esquece o direito Quando ela quer um sujeito Se ele não for ela ataca É melhor matar de faca Do que matar desse jeito Morena tu tá pensando Que só queima até percheira Passa mexendo as cadeiras A calcinha escorregando Levanta a blusa mostrando A carne fofa do peito Desafiando o sujeito Que já tem a carne fraca É melhor matar de faca Do que matar desse jeito Do canto que ela frequenta E que passa rebolando Os velhos ficam babando Os jovens não aguentam O cabra só não esquenta Se o motor tiver defeito Eu duvido é que o sujeito Não caia nessa arataca É melhor matar de faca Do que matar desse jeito Do jeito que ela repola Quando passa em nosso meio Motorista esquece o freio Não para no quebra-mola Jogador esquece a bola Juiz esquece o direito Quando ela quer um sujeito Se ele não for ela ataca É melhor matar de faca Do que matar desse jeito Oh paixão Isso é jaleco de pai Do agulho do vaqueiro Arremorão Alô meu amigo Américo Produções Grande raqueira apaixonada Elani Wagner Eu vou contar uma história Que comigo aconteceu Uma festa de raquejada A morena apareceu Tocou o meu coração Que até o meu alazão Os olhos nela bateu E a morena era faceira De um corpo bem desenhado Meu cavalo percebeu Que eu fiquei apaixonado Ele ficou com ciúme Não quis mais correr o gato Já se produções O pinga Bahia O boi saiu do jiquim Meu cavalo acuou Com ciúmes da morena Parada ele ficou Depois saiu nos pinotes Que até se atorou Eu vou contar uma história Que comigo aconteceu Uma festa de raquejada Uma morena apareceu Tocou o meu coração Que até o meu alazão Os olhos nela bateu E a morena era faceira De um corpo bem desenhado Meu cavalo percebeu Que eu fiquei apaixonado Ele ficou com ciúmes Não quis mais correr o gato O boi saiu do jiquim Meu cavalo acuou Com ciúmes da morena Parada ele ficou Depois saiu nos pinotes Que até se atorou Eu nunca pensei que um cavalo Pudesse ter sentimento Fazer isso com seu dono Que lhe dá todo sustento Isso tudo por ciúme Da cavalo ciumento Que lhe dá todo sustento Que lhe dá todo sustento Que lhe dá toda sustento Que lhe dá todo sustento Que lhe dá todo sustento Da cavalo gigante Que lhe dá todo sustento E o embaixo Música Feliz Lhedon Lhe des Los Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.